Com muita alegria nós chegamos com as orientações e informações especialmente para a paróquia Nossa Senhora da Oliveira aqui de Vacaria. É do conhecimento de todos que na Igreja do Brasil há 39 anos lembramos neste mês de agosto as vocações e já refletimos sobre algumas das vocações específicas em cada semana. Assim sendo, neste final de semana nós iremos refletir a vocação do leigo, lembrando os ministérios leigos na ação evangelizadora da Igreja. Estes ministérios tão importantes, tão necessários e fundamentais na concretização do reino de Deus. E assim os fiéis leigos, que em um período da história evangelizadora não foram valorizados devidamente, mas graças à ação do Espírito Santo, com o Conselho Ecumênico Vaticano II, na década de 60, passaram a ser também agentes e protagonistas no que lhes é próprio, por força do batismo, colaborando para que o evangelho chegue ao coração das pessoas. Isto é amplamente reforçado também pelos documentos da Igreja latino-americana e do Brasil também. E para destacar e valorizar o papel e a importância do leigo na Igreja do Brasil, o ano de 2018, mais precisamente de novembro de 2017 até novembro de 2018, foi celebrado o ano do laicato, com o tema Leigo, Sal da Terra e Luz do Mundo. Nós nos alegremos e parabenizamos aos leigos todos pelo dia que lhes é dedicado e também rezamos para que nos diversos ambientes da sociedade e nos diferentes ministérios que eles atuam sejam de fato sal e luz, força viva na evangelização e protagonista de um novo tempo, de uma nova sociedade, respondendo à pergunta que o Evangelho nos fará neste final de semana. Quem é Jesus? É importante que todos os leigos, entendendo quem é Jesus, o proclamem e o anunciem em todos os ambientes do mundo. Então é isso. Rezemos neste domingo, nesta semana, por todos os fiéis que exercem ministérios leigos, os que estão conosco ou também aqueles que já voltaram para a eternidade. Rezemos também por aqueles que estão discernindo o chamado vocacional do Senhor para serem servidores na igreja. Somos especialmente agradecidos por todos aqueles que atuam nas nossas comunidades aqui em Vacaria. A ajuda de cada um e de todos faz a diferença. Na liturgia, na catequese, nos conselhos administrativos e de pastoral, como os reladores de capelinha, coordenadores de comunidades, catequistas, coordenadores de movimentos, muitíssimo obrigado pela ajuda que dão na ação evangelizadora. E a atividade da paróquia nestes próximos dias? Hoje, sábado, às 18 horas, missa na Catedral. Nesse domingo, que é o 21º do tempo comum, nós teremos missa no bairro Monte Claro, às 9 horas, a missa, e também no bairro Imperial e Franciose, também a missa às 9 horas. E às 10 e 15, missa na Catedral, bem como às 18 horas, também missa na Catedral. E nós queremos te convidar para algo muito precioso logo ali em setembro, aqui na nossa paróquia. A paróquia Nossa Senhora da Oliveira e toda a diocese de Vacaria, na verdade, tem a data do 8 de setembro como algo muito especial. Primeiro, porque a igreja toda festeja a natividade de Nossa Senhora, Maria Menina. E também porque neste ano se completam 270 anos do encontro admirável da imagem durante a queima de campo na saída do inverno. Já são 86 anos, desde 1934, que foi criada a igreja particular, que nasceu como prelazi e depois se tornou diocese. E mais ainda porque é o dia importante, dia diocesano, de oração por todas as vocações. Então nós queremos celebrar essa data com a grandeza que ela merece, claro, apesar das restrições desse tempo. Então veja só, estamos preparando, por exemplo, um tríduo para os dias 5 a 7 de setembro. E no dia 8 de setembro, que é uma terça-feira, às 18 horas, nós teremos uma missa festiva, quando se fará também a bênção e lançamento das novas imagens de Nossa Senhora da Oliveira, que já estão prontas, foram multiplicadas em quatro tamanhos, e que em breve estarão chegando aqui em Vacaria. E seguindo todas as orientações sanitárias, vamos retomar o churrasco do primeiro domingo, isto é, no dia 6 de setembro, em meio a todas essas festividades da Padroeira. Vivamos com alegria esse tempo todo especial que está por vir. Um outro recado, já na reta final da nossa participação aqui no programa, é convidar você, se você tem interesse, em renovar a assinatura ou fazer a assinatura do Igreja em Oração. Aquela revistinha, a liturgia diária, que será válida para janeiro até dezembro de 2021, ao custo de R$ 52,00. E você tem até o dia 8 de setembro, então, para passar numa das secretarias paroquiais da Diocese, seja aqui em Vacaria ou fora, para então confirmar a tua assinatura. E assim convidamos a você para rezar conosco diariamente através da transmissão pelo Facebook da Catedral. Acompanhe e compartilhe. É bom estarmos unidos na fé como igreja local. Então, vamos encerrando por aqui, nossa participação aqui no programa. Salve Maria! Salve Maria e viva a esperança!